O projeto surgiu pela capacidade das unidades de saúde existentes na região, pela quase sempre com ocupação total. Então a gente sentiu essa necessidade de demanda e também de serviços que não são oferecidos hoje aqui na região, como a questão de cardiologia. Isso eu senti na própria pele. Meu pai, por uma simples regulagem do marcapasso, tinha que viajar para Belo Horizonte para fazer. Então, a Maioaçu é uma cidade de pólo. Então eu acho que é uma obrigação nossa oferecer esses serviços tão importantes e tão carentes em nossa região. O projeto de ser um hospital prêmio, que não existe em nossa região, então serão 123 leitos, com diversas especialidades, o Hospital Geral, e um hospital seguindo as tendências atuais mais modernas na área de saúde, que são complexos hospitalares, onde a população terá a oportunidade de resolver inúmeras questões de saúde dela. Então, terão consultórios, salas de psicoterapia, lojas, restaurantes, diversos serviços de saúde sendo oferecidos no mesmo lugar. Hoje marca a conclusão da terraplenagem, da contenção, e o início da fundação do hospital, que será agora no mês de junho. Então a gente aproveitou esse momento para fazer o lançamento oficial, já estamos com várias lojas, consultórios vendidos, e então fizemos o lançamento para concluir a venda dessas unidades, e também estamos chamando, já temos alguns, estamos chamando alguns parceiros para fazer parte desse projeto com isso. O projeto foi todo feito baseado em uma consultoria, uma empresa que gerencia inúmeros hospitais, mais de mil leitos de UTI hoje. Então as pessoas, para terem a segurança que nós tivemos, um estudo que mostrou que o projeto é viável, então quem quiser conhecer, é só nos procurar, para estar conhecendo em detalhes todo esse estudo que foi feito, mostrando a viabilidade e a lucratividade desse projeto.